Olá amigos, nos três vídeos que eu coloquei agora esses dias falando sobre replantio de mudas de catlaia, tem surgido muitas perguntas, muitos comentários, eu tenho procurado responder na medida do possível, nem sempre eu consigo responder todos, mas alguns na medida do possível procuro responder e entrar um pouco mais em detalhe. Uma pergunta muito interessante que surgiu nesse primeiro vídeo de replantio foi, alguém perguntou como é que a gente lida com plantas de toceira, plantas entorceradas, plantas grandes, como é que a gente faz isso, como é que replanta, o que que eu faço com a planta que está entorcerada? Então eu achei o assunto muito interessante e resolvi fazer um vídeo só falando de plantas entorceradas, ok? Então tá, vamos deixar claro algumas coisas logo de saída. Primeiro lugar, eu não sou um grande adepto ou fã de deixar plantas virarem toceiras enormes. Eu sei que tem muita gente que gosta disso, fica aquela planta espetacular, você vê foto na internet, no Facebook, em outros sites e a pessoa do lado daquela planta gigantesca, né? Cheia de flor e tal, todo mundo se impressiona com aquilo, né? E ela causa uma impressão muito forte, tanto na sua casa quanto em exposição, as pessoas gostam muito disso aí. Mas, tecnicamente falando, não é a forma mais adequada para se cultivar morquídea, a não ser que ela esteja numa árvore, né? Se você plantar na árvore e ela formar uma toceira, deixa ela formar uma toceira, ela fica linda na árvore ali. Mas em cultivo, em estufa, em casa, em vasos, em cachepôs, a planta muito grande, ela costuma apresentar dificuldades no cultivo que podem inviabilizar a manutenção dessa planta. Então, ela pode causar alguns problemas, nós vamos dar uma olhadinha rápida aqui, a ideia é não fazer um vídeo muito longo sobre esse assunto, mas tentar explicar para vocês por que que eu não sou um grande adepto de deixar as plantas virarem toceiras, tá? Em primeiro lugar, é preciso, antes de pensar em fazer uma planta entorcerada, é preciso decidir, é preciso avaliar se aquela planta se adapta bem a essa condição de toceira, se é uma planta que vai bifurcar com facilidade, vai perfilhar, vai encher o vaso com facilidade, se é uma planta que consegue ser cultivada nessa condição. Nem todas são, tá? Por exemplo, um híbrido muito conhecido, eu não tenho nenhuma florida aqui agora, um híbrido muito conhecido, muito famoso, em exposição, é a famosa chialinha, aquela roxa, avermelhada, escura, de flor grande. Essa planta não se adapta bem em cultivo em toceirada. Em primeiro lugar, porque ela dificilmente sai abrindo toceira, ela não é de perfilhar muito, e ela sente muito quando tem o miolo do vaso, aquela parte central do vaso sempre úmida, a planta começa a apodrecer, aquilo vira um esconderijo de coxonilha, essa planta é muito atacada por coxonilha, então não é uma planta adequada para fazer isso. Outras plantas são mais adequadas. Vamos achar um exemplo aqui, ó. Isso aqui, ela não tá florida agora, mas é uma planta muito conhecida de quase todos os orquidófilos brasileiros, é a pastoral, né? A pastoral inocência, né? Aquela branca de flor grande. A pastoral, ela tem esse hábito de sair perfilhando, então ela deu um broto aqui, deu outro aqui, daqui a pouco... Essa é uma planta relativamente nova, nem chegou a florir ainda, e já tem três frentes. Então é uma planta que ela se adapta bem a formar essas toceiras gigantes. E a gente vê de vez em quando em exposição umas plantas dessas de pastoral assim, com dez, doze frentes, e ela vai muito bem nesse sistema. É uma planta que gosta disso. Outras plantas já não. Olha aqui, vou mostrar um exemplo aqui de uma planta amarela, que foi meio que esquecida, ela formou uma toceira. Vejam que ela perfilhou, ela encheu de frente aqui, né? Ela fez isso tudo, tá tendo um vaso muito pequeno, então a tentação que a gente tem com essa planta é de colocá-la num vaso gigante e vamos deixar formar uma toceira enorme esse negócio. Mas vejam só, olha só o detalhe. O fato dela ter dado esse monte de perfilho e ter bifurcado dessa forma e crescido dessa forma, fez com que a planta, a floração fosse muito fraca, ela nem floriu, parou de florir. Aqui, não floriu, não floriu, essa brotação nova aqui não floriu, a outra aqui floriu de uma florzinha só. Então, a planta, do ponto de vista de floração, ela enfraqueceu. Então, é uma planta que, em condições normais, eu vou dividir isso aí. Eu não vou deixar isso aqui virar uma toceira muito grande, porque ela floresce melhor estando dividida em uma planta de quatro, cinco, seis bulbos e só. A não ser que ela tenha uma dificuldade muito grande para ser dividida. Se ela estiver toda amontoada, talvez eu tenha uma dificuldade de dividir essa planta sem sacrificar demais. Aí não resta outra solução, se não colocar num vaso gigante, num vaso grandão. Ok, o vaso grande tanto faz de plástico como de barro. Né? São os vasos que se usam para fazer toceira. Só abrindo um parênteses aqui antes de falar dos vasos. Algumas plantas, é o contrário, algumas plantas precisam ser cultivadas em toceira por uma razão lógica. Vamos pegar um exemplo aqui. Olha esse aqui. É enorme, né? Isso é uma catleia boringiana. É uma espécie que vem da América Central, hoje já não é mais nem considerada catleia, hoje é guariante, né? E essa catleia, ela tem uma característica muito especial. O rizoma dela é um rizoma diferente. Vocês vejam que vocês não conseguem acompanhar o andamento do rizoma. Ela dá um negócio meio bulboso aqui embaixo e daqui sai o broto. É uma característica dessa planta. Então, até para a gente dividir essa planta é muito difícil. Então, essa é uma planta que normalmente se cultiva ela em formas, essas toceiras lindas, né? Para quem frequentava e frequenta as exposições do... de Santo André em São Paulo, havia um colecionador seu canje, se não me engano, era seu canje, e ele tinha uma coleção dessas plantas de boringiana e de pórtia, que são plantas muito parecidas com essa, que era fabulosa, era um negócio fantástico, cria-cia e justamente porque essa é uma planta que se adapta quase que obrigatoriamente ao cultivo em forma de toceira. Então, essa planta, na hora que eu for mudar, não é a hora de mudar, ela não está em crescimento, né? Como eu venho falando sempre, na hora que ela for mudada, porque ela entrar em crescimento, ela vai sim entrar num vaso grandão aí para fazer uma coisa realmente espetacular. Mas não é o normal. Então, a gente pode escolher entre o vaso de plástico, já é o vaso... esse aqui é o vaso de 18 centímetros de boca, esse aqui é um vaso de barro de 20 centímetros de boca, 22 centímetros de boca, é um vaso grande, eu não costumo usar muito isso, tá? Normalmente, o meu limite está em torno de 17 centímetros, se a planta chega no tamanho que ela enche um vaso desse, eu já... a minha tendência é dividir essa planta. O grande problema é esse. Quanto maior o vaso, quanto mais substrato tiver aqui dentro, mais umidade ela vai reter aqui no meio. Então, você está molhando a planta, e aqui dentro está sempre úmida, a tendência dessa planta é aparecer podridão nela aí. Uma solução para contornar isso aí, deixa eu tirar daqui, é o uso de cachepôs. O cachepô, ora, pela sua própria natureza, ele drena muito bem, ele dá um arejamento muito bom na planta, então, aqui, você pode ter uma planta num cachepô, quase que do tamanho que você quiser, o que vai determinar é o tamanho do cachepô, e os maiores que a gente costuma ver por aí no mercado, são esses de 25 centímetros. Tem gente que faz maior, mas fica realmente uma coisa muito grande, e ela permite uma ventilação, que você consegue manter uma planta entorcerada nesse meio. Está aqui um exemplo, olha aqui, isso aqui é uma Sheila Lauterbach, a floração está até acabando, vejam que ela está sendo cultivada nesse cachepô, formando uma torceira. Ok? Então, essa é uma planta que se adapta bem nesse sistema. Se eu quisesse colocar uma pastoral, nesse sistema também iria muito bem. Vamos pegar um exemplo aqui, de uma planta que está entorcerada, e que eu vou ter que decidir o que fazer com ela. Vamos pegar uma aqui, olha aqui, olha isso aqui. Essa é uma Remoprada, e ela está com uma, duas, três, quatro, cinco, cinco frentes, toda entorcerada. A tentação de se colocar isso aqui dentro de um vaso grandão, é muito grande. dá vontade realmente de formar uma torceira dessa, para colocar em exposição, mas como eu falei para vocês, eu não gosto muito de fazer isso, então eu prefiro pegar uma planta dessa aqui, Remoprada, eu prefiro pegar uma planta dessa aqui, pegar uma faca esterilizada, e aí nós vamos decidir onde a gente vai dividir essa planta. Para isso, talvez seja até bom tirar ela do vaso primeiro, a gente já faz aquele sistema de apertar aqui, e remove ela do vaso, tira ela todinha do vaso, e agora vamos decidir, onde que a gente vai fazer com ela. Você pode formar duas, três, quatro, cinco plantas com isso, então você simplesmente pega, escolhe aqui, acha um lugar, é difícil, às vezes é muito difícil, saber onde vai cortar, porque se você cortar no lugar errado, você pode eliminar bulbos saudáveis, e não é o que se quer, então vamos fazer aqui, vamos dividir ela ao meio aqui, aqui, cortei ela aqui, esse bulbinho aqui perdeu, mas ela já virou uma planta aqui com duas frentes, tem uma frente aqui, e tem uma frente aqui, ok? Ainda é uma planta grande, ainda é uma planta de bom tamanho, não é uma muda mais, é uma planta grande, vejam que é aquela coisa, eu não vou eliminar todas essas raízes, nada de enfiar essa planta debaixo da torneira, ficar esfregando, nada disso, tá ok? Então eu vou manter aqui, eu pego a canela em pó, onde a planta foi cortada, eu bato, eu passo canela em pó, para cicatrizar rápido, então eu posso deixar essa planta, que está com a tendência a entocerar inteira, essa aqui eu posso deixar, então está aqui, vai virar uma torceira, vou colocá-la num vaso grande, ou num cachepô, posso colocar num cachepô, ou posso colocar num vaso grande, no caso dessa daqui, eu vou usar um vaso, aquele vaso que eu mostrei para vocês, que é o vaso 18, então ela vai entrar nesse vaso aqui, vai permitir espaço para ela continuar se desenvolvendo, a tendência dela vai ser entocerar de novo, formar mais frentes, porque a remoprada faz muito isso, tem uma aqui, sobrou outro lado aqui, esse lado aqui, vocês vejam que ele está bem definido, um lado para cá, e um lado para cá, então o que eu faço, eu simplesmente vou cortar de novo, corta outra vez, faca bem afiada, cuidando para não cortar os dedos, tira o excesso de raiz, então dessa planta aqui, canela em pó, tira os matinhos se tiver, isso aqui virou uma muda normal, que vai entrar, que vai para o vaso 15 centímetros, uma planta adulta, normal, já floriu, e essa aqui é uma outra frente, que está, vou tirar o excesso de raiz, deixar um tanto aqui, e essa aqui é uma frente, é uma planta que está com duas frentes, então aqui eu tirei uma muda boa, que eu posso deixar ela, entorcerar, tira esse bubo velho, passa a canela em pó, pronto, então ela, tira o matinho, está aqui a planta prontinha, para ser colocada aí, vamos pegar essa aqui em maior, olha só, então a gente faz aquele sistema, que eu venho sempre mostrando para vocês, o vaso é grande, estou usando vaso plástico, eu não gosto muito de usar vaso de barro, tem gente que adora vaso de barro, tudo bem, se você está usando vaso de barro, e funciona bem contigo, continue usando, a gente usa vaso plástico, coloca aqui, agora vai um pouco mais de pedra, um pouquinho mais de pedra, e a gente, entrou pedra ali, a mesma coisa que a gente faz, com a planta pequenininha, a gente faz com ela, ela é crescendo para o centro do vaso, e agora vem com o substrato, ela vai consumir um monte de substrato, vai virar uma torceira, para quem gosta de formar essas plantas, está aí a solução, no cachepô a solução é muito parecida, mais ou menos a mesma coisa, você encaixa ela no cantinho do cachepô, e vai cultivar, cadê o famoso pau de plantio, esse aqui, lembra sempre, eu não ando sem isso aí, ok, e agora a gente vai forçar ele para baixo, aqui nas beiradas, esse vaso aqui, por ser um vaso bem grande, ele não, aquela âncora que eu mostrei para vocês, nos outros vídeos, ela não funciona nesse vaso, ela não consegue agarrar na beira do vaso, tira o excesso, então aqui não tem solução mesmo, vai ter que usar a estaca de, a estaquinha de bambu, deixa eu pegar aqui, pega-se a estaca de bambu, e aqui coloca tantas quantas forem necessárias, ela pode até vir a sair, coloca uma aqui, coloca a outra aqui, a planta só fala assim, nossa, mas a planta ficou feia, mas calma, isso aqui vai sair depois com o tempo, coloca aqui, aí entra o araminho, aquele jeitinho trançado, que eu mostrei para vocês, ela segura aqui, a função da estaquinha de bambu, é a mesma função que o pessoal coloca na palmeira, quando planta palmeira na beira da estrada, e deixa impedir que a planta se movimente, e com isso ela vai enraizar mais rapidamente, depois que ela já estiver enraizada, aí não vai precisar disso aqui, ok, aqui a etiqueta, que deve estar por aqui em algum lugar, a etiqueta vem aqui de volta aqui, um pouquinho de lesmicida, joga em cima, pronto, está ali formada a sua torceirazinha ali, ela vai continuar enraizando, crescendo bem, e ainda me sobraram mais duas plantas, essa aqui é uma planta de padrão, tamanho normal, essa aqui ainda a gente entra em um vaso um pouco maior, pode ser até um vaso 17, um pouquinho menor do que esse, ou mesmo, olha só, ou mesmo, se eu quiser mesmo, eu posso plantar ela, em um cachepô, eu não gosto muito do cachepô grande, eu prefiro usar o cachepô, eu prefiro usar o cachepô um pouco menor, esse é o cachepô de 20 centímetros, então, olha só, encostei ela na beiradinha aqui, ela tem todo esse espaço para crescer, encostei na beiradinha, posso jogar um pouquinho de substrato aqui por trás, para travar um pouco ela aqui, agora, para prender essa planta, no vaso do cachepô, é um pouco mais difícil, porque o palito não vai segurar direito, não é mesmo? porque não tem a profundidade de um vaso normal, mas aí tem um macetezinho que a gente faz, que eu vou mostrar vocês aqui rapidinho, então entra aqui, aperta ela um pouquinho pelas bordas, ela vai ficar enraizada aí, plantada, vai enraizar direitinho aqui, daqui a uns, dentro de 60, 90 dias, se ela estiver bem plantada, ela vai enraizar rapidamente, ok, vocês vão notar que a planta está meio balançando, mas se eu colocar um palito, o palito não vai firmar muito bem essa planta, olha só, para ele ficar mais bambu do que a planta, então a gente tem um outro, um outro recurso que a gente pode fazer, que eu vou mostrar a vocês, isso chama-se como fazer uma palestra sem deixar os materiais todos à mão, então como ela tem quatro cantos, eu vou pegar o arame de pendurar de quatro pontas, e vou colocar nesse vaso, lembra que eu fiz isso com as vandas, né, então, catleia dá para fazer também, coloco isso aqui, aqui, viro a planta aqui, vamos colocar o arame, rapidinho, todo mundo com fome, com vontade de almoçar, aqui, aqui, ok, está com o arame colocado, e agora eu vou usar a própria estrutura, desse arame de pendurar, para dar uma travada na planta, coloco aqui, segura ela assim, pega o outro, põe aqui, trança ele aqui, coloca, amarra nesse, ah, mas vai ficar bambu, porque está solto, não, na hora que pendurar a planta, ele não fica mais bambu não, porque está pendurada por aqui, então não vai dar problema, isso aqui, vai segurar essa planta, e vai impedir que ela fique se movimentando, e com isso, essa planta vai enraizar, muito rapidamente, e é a forma certa, de você conseguir desenvolver, aqui, um pouquinho de lesmicida, que eu não devia estar pegando com a mão, mas, faz o que eu falo, não faz o que eu faço, tá gente, tá aqui, penduradinha a planta, formada, pronta para virar uma nova torceira, dentro de dois, três anos, essa planta vai encher isso aqui, bom, e aí, ela vai encher isso aqui, o que eu faço, depois que ela encher esse, esse, esse cachepô, vocês vão notar, que é praticamente impossível, remover essa planta do cachepô, porque ela vai enraizar toda aqui, então, mas aí tem o, o joguinho que a gente faz, você pega um cachepô maior, e simplesmente encaixa ela dentro, passa o arame para cá, e a planta ainda vai ter espaço, para ela continuar crescendo, e vai sucessivamente, vai enchendo, e vai formando, ok gente, eu não sou um grande fã, de fazer toceira não, a maioria dos produtores comerciais, também não fazem muito isso, tá, mas, se você quiser ter uma planta enorme, em casa, essa é a solução, lembrando sempre, que planta, quanto maior a planta, mais cuidado ela exige, para não regar demais, de preferência, deixar pendurado, para ela poder ventilar bem, e manter esse substrato, um pouco mais seco, aí, para não dar excesso de água, ok gente, então esclarecida a dúvida, aí da pessoa, que estava querendo saber, sobre toceiras, esse é o jeito, que a gente faz, continua com a gente, obrigado pela audiência, um abraço.